A gente fala agora do rolezinho que tira o sono da população e preocupa a polícia. Mas você sabia que essa prática pode resultar em prisão? Isso porque a pessoa que pratica pode ser presa até por três anos. Entenda na reportagem. Perigo à vista. Motociclistas se arriscam, expondo a população e outros condutores ao risco. Os registros das imprudências despertam um alerta nas autoridades de trânsito. As principais infrações que eles cometem que colocam em risco não só a vida deles, como de pedestres, pessoas que estão ali transitando nas vias, porque eles não utilizam a prática do malabarismo, por exemplo, de equilibrar-se de apenas uma roda em áreas reservadas. Alguns até vão para um local mais reservado para fazer, mas eles fazem isso no dia a dia. Eu mesmo, alguns dias atrás, me deparei com um condutor empinando a moto de uma esquina na outra na JK, em pleno horário de meio-dia. Então, o que acontece? Além de ser infração de trânsito, além de ser uma conduta que causa até suspensão da carteira, independente disso, independente do valor da multa, uma multa de R$ 293,00, ou uma multa de R$ 1.467,00, que são as que essas infrações causam, a questão da segurança é o mais importante aqui, porque eles colocam em risco a sua vida, que muitas vezes essa atitude, por exemplo, de uma empinada na moto, que a galera chama de grau, o pessoal chama de grau, né? Você vê nas redes sociais aí, fulano do grau, né? Essa prática, além de colocar em risco a segurança dele, porque às vezes não dá certo, ele cai, machuca feio, às vezes tem alguém na garupa filmando a ação, muitas vezes eles estão sem o capacete, que é outra conduta de infração gravíssima, e que também causa suspensão na habilitação, mas o pior disso é quando a manobra não dá certo. Eles não machucam apenas a eles, e eles pegam um pedestre que está na calçada, como já aconteceu de falhas de motociclistas, pegar pessoas que estão passando na hora, né? Os pedestres, os usuários da via, então isso é muito perigoso. Não só na via pública, mas em qualquer lugar a prática é proibida. Mesmo em loteamentos vazios, por exemplo. Não é autorizado, não pode acontecer, essa prática não é permitida, tá? Não existe uma resolução no CONTRAN que fala que existe um local esportivo ou que essa prática pode ser realizada. Eles fazem isso para fugir da fiscalização, para fugir do policiamento, mas seja em qualquer local. Se for pego no flagra fazendo uma atitude dessa, é infração de trânsito. A prática conhecida como grau pode trazer diversas consequências para o condutor, como medidas administrativas, multa, suspensão no direito de dirigir ou até a prisão. A infração de trânsito é classificada como gravíssima. O Código de Trânsito, ele é uma norma híbrida, então ele prevê punições de natureza criminal e punições administrativas. Nas punições criminais, prevê uma prisão de até três anos, a retenção do veículo, a proibição por parte do judiciário do direito de se habilitar, quem é habilitado ter suspensa a sua CNH ou até mesmo caçada a sua habilitação. Não precisa dizer que aquele que é permissionário está terminantemente proibido dessa prática criminosa. Na esfera administrativa, nós também iremos processar, porque as pessoas entendem que foi pontuada em sete pontos, basta pagar a multa que está tudo resolvido. Não é isso que a legislação pensa, não é isso que a legislação diz. Não basta você quitar multas que vai estar tudo bem. Aqueles pontos que são inseridos na sua CNH serão transformados em processo administrativo visando a restrição de direitos. Quais direitos? Direito de dirigir, direito de se habilitar e também ter a sua habilitação definitivamente caçada, como nós temos visto nos últimos dias. O delegado informa que todas as forças de segurança estão empenhadas em combater os rolezinhos. O rolezinho do Graal é uma prática que afronta o Código de Trânsito e nos casos que nós estamos vendo aqui na nossa cidade, tem tipificação também na legislação ambiental. E o rolezinho do Graal é uma prática que, em governador Valadares, eu posso dizer que ela será combatida por toda a força de segurança pública. Os agentes municipais de trânsito, a polícia militar urbana, a polícia rodoviária que trabalha nas rodovias sob concessão, a polícia rodoviária federal, até porque os participantes do limite do rolezinho do Graal, eles não têm limite, eles cerceiam o direito dos demais usuários da via pública, ele causa poluição sonora, que é um crime ambiental, enfim. Então, todo o aparato de segurança pública vai ser utilizado para colocar fim a essa prática afrontosa a toda a comunidade de governador Valadares.